Bom dia Ricardo. Bom dia meu amigo, muito bom te ver aqui. Tudo bem, vamos lá. Confronto, decisivo, como grande é essa sua vantagem depois do primeiro jogo? Bom, primeiro antes de começar a falar sobre o confronto, a tua pergunta, queria mandar um abração para o meu amigão Vandão, que está lá, falei com ele ontem, desde que eu soube, já fiquei preocupado, mas graças a Deus ele me tranquilizou, falou que ele está se cuidando, que está melhor, que foi um susto. A gente sabe que nessa nossa profissão, ali dentro eu confronto com respeito, tudo, mas o que vale a amizade, o que fica fora o legado que a gente desse, o Vandão é um cara que eu levo para a minha vida toda, fiz história aqui também, trabalhei com ele quatro anos, a gente tem uma liberdade, uma amizade muito grande, aprendi muito com ele, aprendi, né? Então, Vandão, melhoras aí, estou orando muito por você, que eu tenho certeza que logo, logo você vai estar no trabalho, no lugar que você merece, que é estar aqui dentro da quadra nos ajudando. E eu falei para ele, para ele não assistir o jogo, porque ele fica mais nervoso, porque de fora é pior, cara. Olha, a gente sofre tanto lá, mas quando está de fora é muito pior, né? Mas, Vandão, um beijo para você, você sabe que é de coração que eu estou falando. E a respeito do jogo, eu acho que a gente conseguiu aumentar um pouco a nossa vantagem, mas tratando de Joinville magro, não é demagogia, vocês sabem que eu falo, não é, eu sempre falei desde o começo do confronto da Liga Nacional, Joinville para mim é o elenco mais forte que tem, né? Um elenco muito forte, se reforçou muito bem com o Diego e com o Xuxa, jogadores, se você pegar o além do Joinville, tem 12 jogadores aí que tiram a camisa da seleção brasileira. Então, a gente aumentou um pouco a nossa vantagem, claro, se jogar em casa, com a vantagem do tempo normal e da prorrogação, né? No confronto de duas equipes desse tamanho, claro que você tem uma margem de erro um pouco maior, mas a gente não tem que pensar nisso, né? A gente, desde lá de domingo, a gente conversou depois do jogo, a gente sabe que vai ser um grande jogo, do jeito que foi lá, a gente, Joinville, pode vir aqui e nos vencer também, né? E a gente tem que estar preparado que vai ser um duelo dificílimo, um duelo fortíssimo de duas equipes grandes, né? Eu tenho certeza que vai ser mais um grande espetáculo. Você está falando do fato, senhora, de ser equipes grandes, né? Eu queria que você faça um ponto super bem, por si. Para quem ama o Sal, ter um jogo como esse, uma semifinal, com o Rodrigo, o Edson, o Xadé, qual é o peso para quem gosta do jogo? Bom, eu como parei a jogar há dois anos, né? Eu vestia as duas camisas, né? Mas eu vestia, teoricamente, a da crona, não era o Jack, né? Não era o time. Então, a gente vai para lá e a gente vai aprender, até o Felipe falou que o evento mais bacana que tem pré-jogo é em Joinville. Então, antes de falar disso, aquilo lá que a torcida faz, aquilo, cara, aquilo me dá vontade de estar dentro da quadra, porque é uma coisa que o esporte precisa, né? Você vai ver qualquer, sempre com respeito, respeitando os atletas, não teve um incidente. Aqui também é uma torcida diferente, uma torcida mais familiar, né? São opostos de torcida, público mais família, que gosta, que são os simpatizantes da nossa equipe, né? Então, assim, desde já o evento foi maravilhoso, como sempre é lá, aquela apresentação antes do jogo, que a gente vê na NBA, por que não fazer aqui, né? E é um passo que o Felipe, nosso presidente, sempre falou, que é uma coisa que marcou e tomara que muitas equipes sigam o passo, né? E a respeito do confronto, você pega Rodrigo, pega Cis, pega Lec, pega Bruno, pega Leandro, pega William, pega Leandro Lino, pega Heider Lima, Marinho, tudo que, pô, só o cara cobra, né, cara? Só jogador que, nessa hora, eles gostam de jogar. Tenho certeza que, do mesmo jeito que nós estamos ansiosos, os atletas, para começar o jogo, a equipe de Joinville também, né? Um jogador grande já gosta desse tipo de confronto, né? E eu tenho certeza que vai vencer a equipe que for merecedor, que trabalha melhor, né? E um confronto assim nunca tem favorito, já falei desde o começo, né? Antes do confronto, é 50% de cada equipe e amanhã esses caras vão fazer a diferença. Eles são os heróis aí, os caras heróis, no bom sentido, né? Para fazer um grande espetáculo. E como você faz com o trabalho, a cabeça deles, com essa vantagem? É, eu acho que assim, eu acho que quando se trata de jogadores desse porte, né, eu falo muito para eles de situações que eu já vivi, né? Inclusive, eu já vivi situações adversas e uma situação na crônica também, né? A gente tinha perdido o primeiro jogo em 2012, se eu não me recordo, contra a Intele, né? 1x0, nós somos para São José do Paraíso, São Sebastião do Paraíso, nós já estávamos ganhando de 4x0 no primeiro tempo. Então, aí nós conseguimos, né? Tivemos a felicidade de ceder o empate. Então, são experiências que a gente vive, que acontece, né? A gente também ganhou do Carlos Barbosa, semifinal da liga. Lá em Barbosa, com a prova, nesse mesmo ano, em casa, perdemos de 5x1, foi para a prorrogação, quase fomos eliminados. Então, é um jogo grande, é uma vitória. O que a gente fez lá de 7, eu fiquei muito feliz com a postura da equipe, né? O que a gente acredita, a gente passe, foi um jogo muito intenso da Magnus. Mas eu envio ver com o time que tem, com o treinador que tem, com os jogadores que tem, né? Tudo que acontece, pode vir aqui, o saldo de gols não vale de nada. Eu acho que está tudo em aberto, de verdade mesmo, sem demagogia. A gente tem uma vantagem, sim, mas eu acho que está tudo em aberto pela qualidade da equipe do Joinville. Vai ser um grande duelo. Diante dessas características e grandeza dos dois times, né, Ricardo? É um jogo diferente, parece ser um jogo diferente. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o atleta não pode fazer entrar nesse jogo como ele vai jogar um outro jogo, como se fosse um jogo qualquer. É um jogo que marca, que marca a vida, a carreira, marca o jogador que quer ser grande, marca nós, treinadores, marca todo mundo. Eu acho que se a gente entrar nesse jogo como qualquer outro jogo, um jogo que é essa proporção que o mundo inteiro está assistindo, que o mundo inteiro assistiu, está desde as quartas de finais, e amanhã é uma semifinal, é um passo para estar em uma final de liga nacional. Então, o atleta sabe que ele não pode fazer o que ele faz no dia a dia, o que ele faz num jogo comum, num jogo teoricamente de primeira fase, porque se não se superar, se não tiver algum mais da parte técnica, tática, não vem esse um confronto desse tamanho. Você já participou de algum projeto profissional que tenha se encerrado algum clube? E se já participou ou não? Como é que você vê a situação de clubes que estão anunciando aí o encerramento do projeto, mas que seja um temporário? Eu já participei de vários, César. Até a gente brinca, um fecha a tina, outro fecha o outro. Porque assim, eu tive muitas equipes como a Magnus, hoje é uma equipe que tem um respaldo muito grande de uma empresa, como eu fui com a Crona, são empresas que são consolidadas no mercado, então eu julguei muitas equipes que eram patrocinadas só por prefeitura. Por exemplo, o Santo Palmeiras-Osasco, o Palmeiras tinha uma parceria, mas a Osasco mudou, o time foi agente, ganhou todos os títulos em São Paulo e fechou. O Banespa também, em 2004, 2005, nós somos tricampeão estadual, campeão da Taça Brasil, no outro ano o Blanco cortou o patrocínio. O Santos também, que foi acorteando, o Santos, o projeto de um ano foi muito vencedor, ganhou a Liga, no outro ano a gente tinha contratos e se encerrou também. Então a gente fica triste, eu participei de alguns projetos, você tem às vezes um contrato um pouco mais longo, você acaba no final, não tem renovação, então é muito complicado para o atleta. Na situação do Marechal, a gente vê tantas futsal crescendo tanto em algumas formas, algumas partes de reestrutura, de internet, de imagem, de muito mais gente vendo o nosso esporte, que isso é uma ferramenta maravilhosa. Por exemplo, a gente está aqui, o Sorocaba está jogando, o Joinville está assistindo, isso é uma coisa que melhora. Para quê? Para a visibilidade dos treinadores, para os atletas e para as empresas, para a marca. Você imagina amanhã para um Joinville, uma Magnes, num jogo desse nível, desse tamanho, o que representa para quem veste. A gente sabe que a nossa modalidade está passos atrás ainda, por mais que a gente está se estruturando, tem muitas coisas ainda que a gente tem que melhorar. Seja uma equipe como o Marechal Rondon, onde eu também estava assistindo um jogo, parece que o Marreco também não sabe se vai disputar. Então a gente fica triste, porque é menos mercado, mais atletas de qualidade sem emprego, sem treinadores de competência, tudo que envolve familiares que vivem disso. Então a gente não pode, no final de uma temporada, duas equipes, por mais que venham equipes novas, equipes fortes no mercado, uma Marechal, o Cresson Marreco, ter a oportunidade de disputar uma Liga Nacional. Então por isso que eu falo, a gente tem que se reestruturar melhor, fazer uma primeira fase de uma Liga Nacional que tenha mais visão, tenha mais competitividade. Então passa por muitas coisas que a gente, eu tenho certeza que no futuro próximo, a gente vai melhorar muito, como a gente está melhorando algumas situações, para não ocorrer isso no futuro próximo. Você acha que o Rambi, sem o Vladimir Blanco, com a presença do Daniel, acha que isso altera alguma coisa no que pode ser feito durante o jogo? Cada um, as suas próprias convicções durante o jogo, cada um vai aplicar de alguma coisa a forma que o sistema deve ser treinado? Ah, eu acho que você tem um treinador na sua equipe, o peso que tem o Vander, o Vander tem o time na mão, eu acho que ele perto ali, eu acho que influi, eu acho que tem um peso, mas como a gente falou, o Daniel, a gente sempre estava se falando ali, a gente sempre conversa com o Dani, o Dani é um menino que vem crescendo, vem fazendo um trabalho maravilhoso, ele está muito tempo do lado do Vander, então praticamente, com os jogadores que tem ali, é só dar a camisa, falar alguma coisa, a gente brinca nisso, e é uma oportunidade maravilhosa do Dani, estava conversando com ele ali, eu também já passei por isso, você sabe, com a situação, num jogo aqui com o Ferretti, numa final de campeonato paulista, o Ferretti estava meio, né, ali com a saúde, coitado, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ali, ver com ele do meu lado, mas é claro, você tem o treinador, o peso principal da sua equipe, influencia em algum modo, mas, como eu falei, a gente não tem que pensar nisso, eu tenho certeza que o Dani, os jogadores vão correr pelo Vander, vão correr pelo Daniel, vão ajudar, e que nessa situação, num jogo desse tamanho, eu acho que os caras vão lá, e vão tentar fazer de tudo pelo Vander, e a gente tem que estar ligado, porque é mais uma motivação a mais, que o Joinville tem para essa partida, né, não queríamos que fosse assim, como eu falei, a gente quer o Vandão aqui, quer todos os astros, num jogo desse tamanho, tem que estar todo mundo mesmo, para engrandecer o trabalho, mas, infelizmente aconteceu, e a gente tem que orar pela saúde do Vandão, e que o Dani também faça um excelente trabalho amanhã. E aqui na semifinal, que nota você daria com a Liga 2019? Olha, César, boa pergunta, eu acho assim, eu não concordo, eu acho que a Liga está crescendo muito, eu acho que nessa parte de transmissão, de tudo, que vem melhorando algumas situações, principalmente nessa parte, até o ano passado, ano atrás, a gente não tinha jogos transmitidos pelo site, por tudo, eu acho que a gente está ganhando muito com isso, eu acho que a gente tem que ir em algumas situações, principalmente, todo mundo, eu nunca vou falar de arbitragem, vocês me conhecem aqui, até da entrevista antes, mas eu acho que a gente poderia, no contexto, melhorar um pouquinho a situação dos árbitros, a gente pega muito no pé da arbitragem, eu vi os comentários do nosso jogo aqui, do Corinthians e Joinville, Joinville e Corinthians, eu acho que a gente tem que dar uma preparação um pouquinho melhor, a Liga tem que se preparar um pouquinho melhor para os árbitros, porque o cara vem, você imagina a responsabilidade de um cara, que vai chegar, vai apitar um jogo desse tamanho aqui, como está sendo o Pato lá agora, entendeu, então o cara tem que vir um dia antes, o cara tem que ter uma conversa, eles tem que ter alguém que mostre algumas situações para eles, porque é difícil para eles, eu não ponho na situação dos caras, então assim, a respeito de torcida, de algumas situações que a gente vê fora, a Liga está melhorando, mas eu acho que a primeira fase poderia ser melhor, poderia ser muito mais competitiva, você não pode disputar 19 partidas, três equipes ficar fora para as K16, você tinha que fazer, antigamente eu jogava, antigamente a Liga Nacional, você tinha, classificava 8, classificava os melhores, a segunda fase era grupos, e classificava 2, e alcançava como a gente dizia, então você melhorava a qualidade também na primeira fase, porque você sabe que de repente com 10, 15, 16 pontos, você classifica, então sua meta ali é classificar, e o 16 pode tirar o primeiro, o Carlos Barbosa, Corinthians estão eliminados, o ano passado a gente tirou o Juinville, que foi o primeiro, a gente classificou, então assim, a gente tem que proteger as melhores campanhas em alguns momentos, como que a gente faz isso? Melhorando a primeira fase, dando um pouco mais de condição, para que todos os times que estão um pouco mais reforçados, que tem um pouco mais de estrutura, também tem essa vantagem no final, então eu acho que de tudo isso que eu falei, tem muitas questões para a gente tratar aqui, mas o tempo é pouco, mas principalmente nessa questão da primeira fase, da arbitragem, a gente selecionar os árbitros, dar mais condições para eles, dar um pouco mais de estrutura, eu acho que nota 7, eu acho que é uma nota 6,5, 7, acho que é uma nota boa. Ótimo. Marta? Obrigado, cara.